Oi gente, tudo bom com vocês? Cuide-se com Elza Reis com mais um vídeo. É domingo, dia de descanso sim para alguns, para outros não. Outros tem plantão, vão trabalhar, vão deixar os seus lares para ganhar o pão de cada dia. Isso! Você já parou para agradecer em relação a isso? Exato, exato! Você sabia que tem muita gente reclamando que tem que trabalhar em dia de domingo? Sim, tem muita gente reclamando de muitas coisas, muitas, muitas coisas. Tem gente reclamando que tem que levantar para trabalhar, tem gente reclamando que tem contas para pagar. Se tem contas para pagar é porque consumiu. Tem gente reclamando que tem que fazer comida. Ora, tem tanta gente passando fome nesse mundo. E você está reclamando que tem que fazer almoço, janta, lanche, que não sai da cozinha? Você está reclamando que tem que organizar a sua casa, que tem que lavar o quintal, que tem que passar, lavar, sim, faxinar. Vocês sabiam que tem muita gente que está querendo ter um lar para cuidar e não tem sequer um teto? Tem gente reclamando que tem que cuidar dos filhos, que não aguenta mais, está estressado. É marido, é filho, vocês sabiam que tem pessoas lutando hoje, almejando para ter uma família e são esquecidos em orfanatos, isso, em asilos até então? Tem pessoas reclamando que a sua internet está muito lenta. E vocês sabiam que inclusão digital não chegou em todas as cidades? Exato. Tem pessoas reclamando que seu cachorro está velho, só quer dormir, só dá despesa. Mas você esqueceu que ele te fez companhia todo o tempo da sua vida? E talvez até evitou que um ladrão chegasse ao seu quintal com aquele latidinho dele quando ele estava forte, cheio de saúde, disposto? Sim, porque os animais também envelhecem. Então, gente, tem muita gente reclamando de muita coisa, é muita coisa reclamando, é reclamando, é reclamando. Vocês sabiam que tem gente que reclama com o barulho do carro do vizinho? E tem pessoas que estão almejando ter um vizinho porque moram distante de cidades. Vocês sabiam disso? Verdade, eu tenho meu vizinho, ele está acabando de tirar o carro. Eu vou reclamar porque eu tenho vizinho? Se eu precisar do meu vizinho, quem é que vai me socorrer na falta de um ente, um parente? Tem gente reclamando muito e esquecendo de agradecer. Tem gente que reclama que tem que ir para a faculdade, que tem que ir para a escola aprender, a ter um diploma até então, tem pessoas que estão reclamando porque estão estudando muito, estão aprendendo, estão ficando mais sabidas. Então, gente, vamos agradecer, sim, porque você amanheceu e a cada dia se faz tudo novo, tudo novo. Cuide-se com a Elza Reis com mais esse vídeo e cuide-se.